Olá, e seja muito bem-vindo a mais um Plan With Me, desta vez com o meu mês favorito do ano, fevereiro. E não, não é por conta do carnaval, fevereiro é o mês do meu aniversário. Como eu gosto demais desse mês, eu quis fazer alguma coisa muito especial, então fiquei um tempão pensando em qual seria o melhor tema. E uma ideia bem legal começou a tomar forma. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor já deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder mais nenhuma novidade. Eu sei que vivo dizendo que não sou muito fã de rosa, mas a minha flor favorita é da cor rosa, e eu achei que seria muito legal trazê-la para o meu mês tão querido. Então, por que não? Reuni tudo o que eu tinha dessa cor no escritório e comecei a trabalhar. Primeiro, recortei duas folhas Color Plus morango no tamanho das folhas do meu Bullet Journal. Eu tive a ideia de usar essa cor do papel já como preenchimento e fazer todo o contorno do desenho com a caneta gel branca. Confesso que fiquei com medo do resultado não ser bem o que eu estava imaginando na minha cabeça, mas decidi ir até o fim, e depois de muitas florzinhas e uma leve ardência no pulso, terminei a página. E olha, eu gostei bastante do resultado. Na página seguinte, eu resolvi fazer algo mais simples e escrevi apenas a palavra fevereiro com algumas pétalas voando ao redor. Achei que combinou muito bem com a complexidade da página anterior. Achei que combinou muito bem com a complexidade da página anterior. Achei que combinou muito bem com a complexidade da página anterior. Em seguida, fiz o calendário do mês. Comecei criando o esqueleto do calendário com a minha nova caneta para desenho da Moline. Para essa parte, usei a pontinha 0.5mm. Eu estava doida para testar esse kit em alguma arte maior e esse foi o momento perfeito. Não me decepcionei, ela entregou exatamente a qualidade que eu esperava. Linhas nítidas e sem sombrinha no verso. Aprovadíssima. Depois, peguei uma brush pen rosa clarinha e fiz o fundo do título da página e as bolinhas que representaram cada dia no calendário. E então, mais flores. Desta vez, usei a caneta gel metálica rosa da Moline e amei o contraste. Gostei bastante do resultado. Nesta página, eu gosto de deixar um espaço considerável para as atividades com data para acontecer e também uma área para colocar as três principais metas do mês. Acho importante ter um lugar de destaque para isso, pois eu as levo muito a sério. De todos os meus afazeres, essas três metas precisam sem falta serem realizadas ainda neste mês. Por fim, deixo um pequeno espaço para anotações. Eu geralmente uso esse cantinho para registrar métricas de redes sociais e fazer alguns insights com relação a elas. Bom, esse mês eu escolhi um tema um pouco trabalhoso e que me tomou bastante tempo para fazer. Eu particularmente gosto muito deste tipo de decoração, pois tenho esse momento como uma terapia. Sério, eu nem sinto tempo passar. Adoro passar esse tempo com meu Bullet Journal, colocando a minha criatividade para fora e cuidando com muito carinho da minha rotina. É um dos momentos que eu mais espero no mês. No entanto, para o método Bullet Journal funcionar, você não precisa fazer tudo isso. Eu gosto de deixar bem claro que a decisão de decorar ou não as páginas é inteiramente pessoal e não interfere na efetividade do método. Aliás, a ideia original do criador é que esse método seja algo simples e rápido. Lembre-se que o foco aqui é a produtividade e não a beleza. Combinado? Bem, na página seguinte eu comecei a organizar uma área para os afazeres gerais do mês. Aqueles que não têm exatamente uma data certa para acontecer, mas que precisam ser feitos ainda este mês. Logo em seguida, eu fiz uma área para as minhas intenções de leituras e uma área para anotar pelo menos 3 razões pelas quais eu fui grata no mês. Essa é uma parte que eu acho muito importante e me esforço ao máximo para manter preenchida todos os meses. Por fim, preparei um pedacinho especial para acompanhar os meus animes do mês. Eu amo colorir os quadradinhos conforme vou assistindo os episódios e, ao final da temporada, faço questão de dar uma nota. Na página seguinte, chegou o momento de preparar o meu mood tracker. Esse layout ainda é uma novidade para mim, pois faz pouco tempo que eu comecei a usá-lo no meu bujo. Mas, no geral, eu tenho gostado bastante e ele tem me ajudado a entender bem as minhas oscilações de humor ao longo do mês. Sem contar que é muito divertido de preparar. Para esse tema, eu resolvi fazer vários galhos de cerejeira, nos quais as flores maiores serão coloridas de acordo com o meu humor. Uso a caneta preta para fazer os contornos, pois ela destaca mais as cores que eu for usar. Além disso, esse mês farei uso de 3 cores. Uma para mau humor, outra para humor neutro e uma para bom humor. Eu quero elaborar melhor esse color code nos próximos meses, mas primeiro eu irei me acostumar com um layout usando apenas 3 cores. Nos meus vídeos de Plan With Me, geralmente é por aqui que nós nos despedimos. Os layouts semanais são feitos semana a semana e publicados nos meus stories toda segunda. Porém, eu recebi um pedido especial de uma seguidora esses dias, pedindo para que eu fizesse layout semanal com mais calma para que vocês pudessem acompanhar melhor. Por isso, resolvi fazer um teste e trazer o layout da primeira semana para o vídeo de Plan With Me. O que acha? Vamos lá? Eu geralmente faço um título diferente a cada semana, com as palavras Minha Semana ou Somente Semana. E, logo em seguida, faço um calendário do mês no qual eu marco com o marca-texto qual é a semana em questão. Então, escrevo os dias da semana para anotar todos os meus compromissos com o dia e hora para acontecer. Ao lado, faço uma área para uma lista simples com todas as tarefas que não têm prazo específico, mas que precisam ser feitas durante a semana. Por fim, deixo um espaço para colocar as 3 metas da semana. Sabe? Aquelas que precisam ser feitas sem falta. Na próxima página, eu preparei uma área para os hábitos que eu gostaria de acompanhar durante a semana. Ainda são poucos, mas como eu já luto bastante para mantê-los, por enquanto não vou me aventurar a colocar mais. Na outra parte da página, separei um cantinho para notas e outro para afazeres que surgirem para a próxima semana. É uma espécie de pré-organização que eu já vou fazendo aos poucos para a semana seguinte. E essas são as páginas que eu costumo fazer para organizar a minha semana. Espero que tenha dado para acompanhar um pouco melhor. Então é isso! Esse foi o meu planejamento no Bullet Journal para o mês de fevereiro. Espero que tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui e... Até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo! E aí